Marcos, ei, amanhã é Natal. Você sabia? Você desconfiava, né? Eu matia um pouquinho. Laura, amanhã é Natal. Ho, ho, ho. Amém. O que é isso? Muito. Vem ver. Vem ver o que deixaram aqui pra gente. Esse pra quem que é? Pro Maco. E esse nome aqui? Esse é o nome, esse nome. Aqui é pro papai também. Então é um presente pra você e pro papai. Que horas deixaram isso pra gente? Papai não me ouviu. Foi aquele barulho que a gente escutou ontem quando a gente tava na cama. Lembra? E ele veio assim, ó. Pum. Pum. Lembra? Eu acho que ele caiu. Ele caiu, tropeçou? Da chaminé. Porque a gente tem chaminé, né, Marcos? Eu tenho chaminé. Eu acho que ele caiu de bum, bum, assim, foi pum. Aí ele veio, deixou os presentes e foi embora. E agora? E agora a gente vai abrir tudo? Sim. A Laura tá dormindo. A gente tem que esperar a Laura acordar pra gente abrir, né? Sim, mas porque você ia abrir, né? É, porque é seu, né? Mas eu quis abrir os seus nomes, tá bom? Cada um abre o seu, né? Mas tem muito. Cada um abre o seu nome? Esse é pra mim, esse é pra mim, né? Mas esse é pra mim, que esse é o nome. Esse eu acho que é pra gente, ó. Tá escrito, deixa eu ver o que tá escrito. Marcos. Marcos e branco. Óbvio. Quem é branco? Você. Ah, então é nosso, tchocca. E esse é, e esse é Marcos. Fala, galera, quem tá falando é o branco. Se você acabou de chegar no vídeo, já escreve nos comentários. Cheguei. Não. Bom dia. Também não. Não. Hoje é Feliz Natal. Olha aqui, Marcos, esse é o seu presente. Você viu quanto é presente? Esse é o nome, Marcos? É, o Marcos já encontrou o nome dele, ó. Marcos, acordou e deu de cara com esse monte de presente na sala. Ontem, quando a gente foi dormir, não tinha nenhum presente aí, né? Tinha, hoje eu tô sendo homem. Agora a gente vai tomar café pra esperar a Laurinha acordar, porque a gente não pode abrir os presentes sem a Laurinha. Ah, ele tá acabando a bateria. Tá acabando a bateria. A minha pior que eu também tava olhando pra ali, ó. Eu ia olhar pra cá, olha pra cá. E agora? Porque você tocou a bateria, que vai acabar. Vamos trocar a bateria. Quebrou a bolacha? A Laurinha acordou. Laura! Vê se ela tá ouvindo. Laura! E ela ouviu, hein? Feliz Natal pra ela, tem que falar Feliz Natal, né? Feliz Natal, Laurinha! Feliz Natal pra ela, tem que falar pra Laura, pra gente abrir todos. Feliz Natal pra ela, viu? Que isso? Eu não... Eu não... Essa aí é seu? Essa aí é de quem, Marcos? Que ela apontou? É. Eita, essa é dela, ela adivinhou? Você viu? Muito bem. Esse é de quem? Esse... Eita, esse não tem nome. Então é meu. E esse daqui de quem que é? Feliz Natal. É seu? Esse não é, meu parceiro. muito bem vamos tomar vivi acho que ela não quer uma madeira hoje ela quer um presente tomar café sabe quem vai começar abrindo eu obviamente tem que abrir o seu primeiro não sei não sei eu vou fechar o olho e vou pegar um eu vou fechar o olho eu quero esse de quem é marcos que coincidência pode ser eu só quero ver o que que é que será que tem e é forte vamos ver vai forte forte papai noel te ouviu deixa eu ver nossa o zack stormy choca vamos abrir né você quer abrir agora vamos abrir meu deus ele ganhou boneco papai noel te escutou ele trouxe a espada da minha filha meu deus a nossa vez é que ele dorme de kim dunque era isso que você queria muito bem a vez da mamãe escolher pra você tá já vê marcos e papai esse é pra mamãe ai esse é pra laura laura eita esse é da laura vamos abrir vamos abrir vamos abrir senta nossa e será que o papai noel trouxe pra laura vamos ver vamos ver vamos ver uou um pão de ouvidos um pão de ouvidos nossa nossa abri abri até sei quando ela vai usar quando a gente viajar olha que stylish shimmy shimmy no avião vamos abrir vamos abrir nossa senhora que profissional olha esse fone você viu o fone da laura agora ela tem também coloca olha que bonitinho que bonitinho esse fone é de princesa papai né papai é bonito né sim e aqui é eu é igual o que o seu zackston agora eu que vou escolher um pra mamãe marcos a mamãe é esse a mamãe é esse mas tem outro também tem outro vamos começar pelo pequeno aí depois a gente vai aumentando esse daqui tá escrito cláudia vamos abrir vamos ver a laura também quer o seu peraí eu também mereço um presentinho uau pandora nada vamos ver o que é vamos ver o que é pandorinha nossa é muito pequeno calma senão ele se perde cuidado que ele vai pular é uma mini a ver ai que legal obrigada olha a mini style da graudete vai colocar a pulseira agora ai que legal agora é a minha vez de escolher o meu é isso como esse aqui é o nome eu quis abrir qual é o meu eu quero um que tem o meu nome aí marco me ajuda esse é papai esse é papai mas é papai e marcos e agora vamos abrir esse então acho que a laura pegou sua pulseira lá ela quer a minha mini volta aqui laura volta aqui como marcos é muito esperto né marcos vamos abrir esse presente pro papai esse é meu esse é seu mas é um presente duplo então se é um presente duplo é um pro marcos e um pro papai duplo é que isso marcos 3 2 1 eita uou uma pantufa do barcelona que que é isso marcos eu não to acreditando por isso que é um presente duplo olha que legal uma pantufa porque acho que eles dois estão precisando a gente ta precisando muito mesmo olha isso agora tem que provar mostra ai essa é a do marcos olha isso cadê a sua e a minha cadê a minha a minha ta melhor eu acho né a minha ta melhor ó nossa a sua ta maravilhosa a minha ta melhor ó aqui ó nossa senhora ai a do marcos ai ele vai ter que tirar a etiqueta pronto olha ó coloca aqui do lado do pai nossa que style ele choca e agora é a minha vez só que agora eu não vou pegar um seu Claudete nem seu marcos agora eu vou pegar esse aqui ó da iufi eita iufi ta dormindo iufi seu presente iufi vamos deixar aqui pra depois que ela acorda eita ela acordou vamos abrir olha o que você ganhou iufi o que é isso? tem que abrir mais nossa iufi é uma cartela de ossinho o que é isso? de snack gostou? acho que você vai precisar de ajuda pra abrir né iufi vamos abrir um iufi vamos abrir um iufi esse e esse nossa que cheiroso hein iufi acho que a iufi gostou vamos escolher um pro marcos esse daqui eita consegue abrir sozinho? que que será laura? que que é isso? eita que que é isso? que que é isso? que isso? que isso? eu não conheço quem é? é a cara do filho do terror é o sorriso do terror o senhor mamãe esse daqui vou abrir o sorriso do terror o sorriso do terror olha isso deixa eu ver que que é que legal como é que faz o sorriso do terror? nossa igualzinho que que é isso? Laura eu vou escolher um pra você agora você tá preparada? eu vou escolher tá preparada? eu acho que eu vou pegar ó ó já tô vendo aqui ó ó ó o que eu tô vendo aqui ó uau pra laura a laura gostou a laura gostou vamos rasgar? deixa eu te ajudar nossa que isso? é um bebê? que isso? ai a chupeta ela ficou triste tem que dar a chupeta pra ela Laura aqui na boca aqui assim ó muito bem vamos abrir? sim vamos abrir? vou abrir a chupeta a chupeta a laura gostou ela tá triste Laura ela quer chupar você vai pegar a chupeta dela? ó aperta a mãozinha dela ai meu deus e agora eu vou pegar um presente pra Claudete opa vamos ver o que que é vamos ver o que que é vamos ver o que que é vamos ver o que é o que será que tem dentro? o que é isso? que legal pra pintar Claudete pintora é estilo mandala que legal olha que legal olha esse castelo pra pintar uou e olha as canetinhas profissionais da Claudete uou olha essa caveira caveira? a caveira feita de folhas que legal é que vem muita variedade de desenho que legal é isso daqui é canetinha de gel é de um milímetro especialmente para o seu livro do poste você me escutou mesmo? você queria? queria pra passar o tempo isso é gostoso muito 10 não tem tempo livre né Claudete? é pra passar o tempo sabe quando eu vou pintar? quando alguém estiver dormindo né? abrir já quer abrir ó é da mamãe ai eu não sei o que que eu te dou ai meu Deus é meu agora? é vai esse aqui ó nossa é muito grande Marcos ei 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 Hum... Marcos, o que será que eu ganhei? Tem outra bolsa dentro da bolsa! Uma bolsa dentro de uma bolsa! Papai não vai mais passar frio, Marcos. Papai não vai mais passar frio, Marcos. Sabe por quê? Porque eu ganhei uma jaqueta, Marcos! Vamos ver... Hum, nossa, perfect! Olha, Laura, a galera que já dona. Estou preparado para a neve. Rumo a Orlando! Ah, não, mas em Orlando não tem neve. Mas no caminho tem. Vamos ter que ir na Serra Nevada, Marcos, para testar. Yuff, mais um para você. A Yuff já está achando que é comida. Será que é comida, Yuff? Vamos abrir e ver o que é. A Yuff está achando que é comida. Eita, Yuff, é uma bolinha nova, Yuff! Que emoção! A Yuff gostou. A Yuff gostou da bola. Ih, pega a sua bola, Yuff! Yuff? Nossa Senhora! Vai, agora eu vou escolher um para o Marcos. Esse! Ah, você já escolheu? Já sabe, né? Então abre! Você que já escolhe? Rabba, rabba! Aí gostou da bolinha. O que é isso, Marcos? O que é isso? Só estou vendo um negócio azul. Balde! É o balde? É o balde? Eu não estou vendo isso! Não acredito! Eu não acredito! O balde! O balde? O balde com a régua! Com a régua? Deixa eu ver! Não acredito! O cara brava desse balde! Nossa, ele está muito bravo, hein? Deixa eu ver a régua dele. Igual que é eu! Nossa Senhora! Vou pegar uma régua aqui! O que você pegou aí? Uma régua de verdade? Nossa! Que que é isso? Igualzinho, ó! Igual que é esse aqui! Esse daqui é da dona... Laura! Eita! Você sabe abrir sozinha? Como é que abre? Nossa! Que forte! Se quiser ajuda é só pedir, tá? Acho que ela pediu ajuda. Vamos abrir! O que que é isso? O que que é isso, Laura? É um pijama de Natal! Que legal! Gostou? Nossa pai, parece uma raininha. Aí! Nossa! Que profissional! Que profissional! Que profissional! Que profissional, Laura! Olha que feio! A patinha! Tem pata? Olha a minha! Olha que eu ganhei! Toma! Eita! Toma! Dois presentes pro papai agora. Só que a gente tem que fazer uma pergunta pro papai. Ele quer mostrar o presente? Dois? Dois! Como assim eu quero mostrar? É constrangedor? Mentira! 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 O que que você me deu? Tem que abrir! Agora não sei se você vai querer mostrar! Mentira! Ah! O que que é isso? Que... Mentira! É do papai! Mentira, Marco! Mentira! Que... Não! 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 Me ajuda! Nossa, ela já vai com dente! O que é isso? Vai mostrar? Uou! Cuequitas! Cuecas novas! Deixa o pai te ajudar? Ela quer abrir! Não! 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 Deixa eu abrir meu presente, Laura! Posso abrir? Laura! Deixa eu abrir meu presente! Laura é meu! Laura! Laura! Meu presente! Pelo que eu sei, só tem mais um aqui pra Dona Yuffie! Yuffie! Mais um! Será que ela quer? Ia, tá na bolinha ainda! Ó, Yuffie! Esse é pra você! Olha só! Mais comida? É um biscoitinho! Nossa! A Yuffie só ganha comida! Agora ela largou a bolinha, ó! Só um, hein? Nossa Senhora! Não, Yuffie! Quer dar um pra Yuffie? Dá um pra Yuffie! E eu também! Eu quero! Quer dar um pra Yuffie? Vai! Pegou? É pra Yuffie! É pra Yuffie! Vai! Dá pra Yuffie! Oi, Caio! Muito bem! É da Yuffie, tá? Vamos lá! Vamos ver se você entendeu! É da Yuffie! É da Yuffie! É da Yuffie! É da Yuffie! É biscoito pra Yuffie, meu amor! Não é pra você, ó! Pronto! A mamãe te dá outro, tá bom? Aqui tem um que tá escrito família! Então, obviamente, eu acho que é pra todo mundo! Então vamos abrir, vai! E... Pra cá! Nossa Senhora! Nossa! O que é isso? Um quebra-cabeça! A Laura que vai gostar! A Laura tá lá nos pedindo de papel! A Laura tá lá nos pedindo de papel! Essas são as coisas do cachorro! Você viu? Tem chihuahua, tem pastor alemão, tem bichão maltês, tem Shih Tzu, tem Beagle! Vamos abrir e montar? Vamos fazer um quadro bem bonito? Meu Deus! Mil peças! Mil peças! Olha isso! Tem muito cachorro, Marco! Será que você vai conseguir montar tanta peça? Acho que ele quis abrir, né? E agora sobraram quatro! Eu tô achando que é um pra cada um, ó! Porque aqui tá escrito Laura e ali tá escrito Marcos! Eu acho que eu vou começar por esse aqui, hein, Marco! Não viu, Marco! Olha o tamanho desse, Marco! Vou colocar ele até aqui no chão porque ele é muito grande! Marcos! Você consegue abrir sozinho? O que será que tem aí dentro? Espada! O que é isso? A espada! A espada é de quem? Do sastão! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Conseguiu tirar? Tira aqui! Você não viu isso aqui, ó! Fica olhando! E agora? Ó! Essa você não sabia, né? Vamos tirar ela daqui! Pra você ver como funciona, ó! Olha como funciona! Tem que apertar aqui atrás, ó! Tem um botão aqui, ó! No dedo! Ó! Aqui é um botão! Um gatilho! Tá vendo? Aí, aperta! Levanta, né? Pra eu ver! Deixa eu ver! Mostra pra mim assim! Nossa Senhora! Agora! Deixa eu ver ela rir! Ah! Ela é especiada assim, ó! Ah! Ela faz barulho automático quando você mexe! Que legal! Que legal! Esse não precisa apertar nada! É automático! Ó! Ó! Aqui tem um botão, ó! Por que que você esticou a mão? Ah! Não sei porque você veio humilhar a caixa! Ah! Mas é pra você mesmo! Que isso! Nossa! Tenho certeza que levou um pé pra não errar o número! Não levei! Uau! Tênis novo da Kraldete! Adoro! Tem mulher que gosta de joia, né? Eu gosto de tênis agora! Não sei porque! Peguei o vício! Kraldete tênisófila! Ai, peraí! Deixa eu arrumar o chulézinho aqui! Nossa! Kraldete Modena! Samba Kraldete! Samba Kraldete! Samba Kraldete! Samba Kraldete! Gostou, Marco?! Mamãe tá bonita? Samba Kraldete! Samba Kraldete! Samba Kraldete! Não, moço! Olha embaixo! Ah tá! Samba Kraldete! Ai, ó! Você é muito invejoso. Nem vi o que é, mas já sei o que é. Tem a pauta de uma caixa parecida. Já está me imitando. Vai, abre, abre. Um tênis. Não é. Uma bota. Um chinelo. Abre, abre, abre. Uma cantalha. Toma. O que é isso? O que é isso? Uau, muito style. Nossa. Ó, passinha de bermuda. Vou simular uma bermuda, Marcos. Fica olhando. Com essa meia dobrófis aí, combina muito. Vixe, eu andando pela praia. Marcos, imagina, eu estou andando na praia. E o Sambinha? E aí, Marcos, o que você achou? Cadê o Sambinha? Oi, Sambinha. Está ele. De quem é esse que sobrou? Deixa eu ver o que está escrito aí. Está escrito Laura. E agora? Vamos abrir e trazer para cá. Esse faz assim, Laura. Viu? Agora é só puxar. Muito bem. E agora sim, ó. O que será que tem aí dentro? O que será que é isso? Um carrinho. Um carrinho. Um carrinho. O que é isso, Laura? Nossa, ela já saiu. Tchau. Foi fazer a compra. E aí, eu fico ali com a bolinha dela. O que é isso? Um pão. Um pão? Nossa, é uma mini baguete. Vamos abrir? Vamos abrir tudo, ó. Aqui. Nossa, tem um monte de pão para dentro. Tem uma bolacha. Tem bolacha, tem limão. O que é isso aqui? Pimentão. Tomate. Você está comendo tudo? Olha uma pera. Uma pera, sim, verdade. Feliz Natal. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários agora. Feliz Natal. Feliz Natal. Obviamente, né, Marcos? E agora é o balde. Agora é o balde? O balde aqui, ó. Eita, o balde está aqui, Marco. Feliz Natal. Eu espero que o seu Natal tenha sido muito especial, assim como foi o nosso. A gente vai ficando por aqui. Um beijo. Um abraço. Fui. Fui. Aonde vocês foram? Eita. Foi Natal. Natal. Aonde? Natal. Natal? Olha as fases. Ah, 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 ah. Eita. Legenda Adriana Zanotto